Aí galerinha, é nóis aí, seja bem-vindo ao nosso canal, tá aí o Willian, cara V.A, quebrador de máquina, porra Olha aqui, o que aconteceu, olha o pinhão, cadê o pescoço aqui com o rolamento, quebrou o pescoço do pinhão Ele ficou ali dentro, dá pra ver lá, dá lá o rolamento e a ponta dele lá, olha só a mercadoria Só o filé, então agora a marreta aqui doido, tá aí ó, então tá aí, a outra também tá aqui ó, do lado da maquininha Então, a mercadoria aí Olha lá, quebrou a ponta do pinhão, vai um bico aqui ó, com o rolamento na ponta Quebrou os dois rolamentos Quebrou os dois rolamentos, quebrou aqui ó, o guia Quebrou o pinhão, o rolamento do berço, ficou preso lá Quebrou essa tampa, olha lá Moeu Moeu Então é isso aí galerinha, mais uma aí, quebra diferencial da SDLG Pra carregadeira segunda linha da Volvo Tá aí Agora tem que pedir coroa, pinhão essa tampinha Os rolamentos Sem muita enrolação Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau